Seja bem-vindo ao canal do Almanac Militar, a sua revista histórica semanal aqui no YouTube. É um prazer ter a sua audiência todos os sábados às 19 horas. E antes de começarmos o vídeo de hoje, eu peço que você se inscreva em nosso canal. Não deixe de ativar o sininho das notificações para não perder nenhum lançamento e também cogitar a possibilidade de tornar-se um membro. Escolher a pauta no nosso próximo vídeo pode ser uma decisão sua. Transcrição e Legendas Pedro Negri Não é incomum que em história militar, um único sistema de armamento se torne símbolo de todo um período de guerras. Pode-se pensar, por exemplo, no arco longo usado pelos arqueiros ingleses na Batalha de Azenkut, na Idade Média, ou nos tanques fortemente blindados que protagonizaram os combates terrestres da Segunda Guerra Mundial. O veículo aéreo não tripulado americano, MQ-1 Predator, um tipo de drone armado, tornou-se ícone do conflito de contra-insurgência travado pelos Estados Unidos em países como o Afeganistão ou o Iraque. Aquele era o período do chamado momento unipolar após o fim da Guerra Fria quando os Estados Unidos, diante da dissolução da União Soviética, foram alçados à posição isolada de superpotência global dominante. O status simbólico dos drones se consolidou quando o Predator, originalmente concebido apenas para reconhecimento aéreo, foi armado com mísseis Hellfire. O seu sucessor, o Reaper, já foi projetado especificamente para ser um drone assassino, um hunter-killer da nomenclatura inglês, ou caçador assassino. Tem um alcance maior que o seu antecessor e pode carregar um peso muito maior de munição, sendo capaz de atingir os alvos americanos quando menos esperam. Acredita-se, por exemplo, que os drones Reaper tenham sido usados para matar o general iraniano Kassem Soleimani fora do aeroporto de Bagdá em janeiro de 2020. Por um breve período, apenas os Estados Unidos e Israel, com sua própria indústria de drones, foram capazes de realizar essas operações. Pode-se dizer que esta foi a primeira era do drone de combate. No entanto, as coisas mudaram drasticamente. Uma nova era de guerra de drones já se iniciou, envolvendo muito mais agentes, e o uso de veículos aéreos não tripulados, UAVs, pela siga criada a partir do termo em inglês, passou da guerra de contra-terrorismo, ou contra-insurgência, para o combate convencional em grande escala. À frente, ainda uma nova terceira era de guerra de drones já aparece no horizonte, à medida que a tecnologia se torna cada vez mais sofisticada e conectada à inteligência artificial. Os ataques de drones desempenharam um papel fundamental em conflitos recentes, ajudando a reforçar a posição do governo da Etiópia, por exemplo, diante das ações dos rebeldes da Frente de Libertação Popular do Tigray. As armas foram adquiridas da Turquia e do Irã. Também há relatos de que o governo Etiópia teve acesso aos veículos aéreos não tripulados chineses Wing Long Two através dos Emirados Árabes Unidos. Os Emirados também forneceram drones de fabricação chinesa para o general Khalifa Haftar, considerado um aliado, que os utilizou na brutal guerra civil da Líbia, conflito que se seguiu à derrubada do ditador Muammar Gaddafi em 2011. Nesse caso, considera-se que os drones armados tiveram impacto decisivo contribuindo para a sobrevivência do governo internacionalmente reconhecido em Trípoli. Eles desempenharam papel parecido também no conflito de Nagorno-Karabakh no ano passado. Os drones fornecidos pela Turquia foram um dos fatores que permitiram as forças do Azerbaijão tomar o controle do enclave disputado com a Armênia. Ataques de drones muitas vezes levantam complexos dilemas legais e morais. Sua precisão depende da tecnologia em que se baseiam. A esperança de que seu uso possa ser restringido de alguma forma por tratados de controle de armas provou ser ilusória. Embora os Estados Unidos tenham relutado em exportá-los para qualquer um além de seus aliados mais próximos, outros não fazem muitas distinções. Mais de 100 países e grupos não ligados a governos hoje já têm drones. Nesse sentido, a disseminação de veículos aéreos não tripulados já parece um fato consolidado. A China é de longe o principal exportador global de drones armados. Mas eles não são acessíveis apenas às principais potências militares. Potências médias, como o Irã e Turquia, já têm acesso à tecnologia de drones e também estão vendendo os seus sistemas no exterior. A tecnologia comercial de drones está tão amplamente disponível que qualquer um poderia construir um drone de ataque rústico por algumas centenas de dólares feitas literalmente em casa. E alguns grupos terroristas o fizeram. A proliferação não chega a ser surpresa, já que os drones são uma opção barata de incrementar a força aérea dos países. Estados e grupos não ligados a governos que não podem comprar caças de última geração podem comprar drones. E embora os drones não tenham a mesma capacidade dos caças, eles dão a esses atores acesso a algum tipo de poder aéreo. Combinados com tecnologias digitais que tornam possível a vigilância em alta definição e ataques com precisão, os drones podem ser bastante letais para as forças terrestres. O uso recente de veículos aéreos não tripulados em conflitos regionais e guerras civis dá um indicativo do papel que os drones podem desempenhar em conflitos armados no futuro. Em meio a seu envolvimento na guerra da Síria, a Rússia, por exemplo, usou os campos de batalha como espaços de testes para a incorporação de drones em sua ordem de batalha de forma mais ampla. A frota de drones da Rússia na Síria conduziu missões cruciais de inteligência, vigilância e reconhecimento, conectando alvos identificados com a artilharia russa, sistemas de foguetes de lançamento múltiplo e aeronaves. Esse conceito está agora redefinindo como os militares russos lutam hoje e como eles vão combater no futuro, dando às forças uma imagem 24 horas por dia do campo de batalha, algo que os generais não tinham antes. A guerra civil no leste da Ucrânia, a guerra de Donbass, que começou em 2014, que, apesar das negativas de Moscou ter contado com envolvimento militar russo, também dá sinais importantes sobre como os veículos aéreos não tripulados podem vir a ser usados. Vários tipos de drones de fabricação russa foram abatidos no leste da Ucrânia. O trabalho de inteligência e o reconhecimento continuam sendo sua missão principal, mas também tem outro papel importante na guerra eletrônica, como uma classe especial de drones russos adaptados justamente para esse fim. A guerra eletrônica é caracterizada pelo esforço para localizar forças inimigas pelos sinais que elas enviam, e, a partir daí, isolá-las ao bloquear suas comunicações. Se de um lado a Rússia pode estar algo como uma década atrás dos Estados Unidos, em termos de sofisticação tecnológica, de outro pode estar à frente em termos de integração de drones em suas unidades de combate. Os drones militares estão presentes em toda a estrutura da força militar russa. A utilidade desse arranjo foi comprovada em combate com instâncias de unidades blindadas ucranianas na recente guerra da Ucrânia. Elas foram rapidamente identificadas, as comunicações foram interrompidas, e fogo de artilharia foi devastador dirigido contra elas. A Ucrânia, por sua vez, também tem acesso a drones turcos armados, tendo-os usado contra separatistas pró-Rússia nos combates de Dombás, e também contra as forças russas agora, durante a invasão. Longe das situações de guerra instaurada, os drones ainda estão sendo usados por grupos insurgentes e também de milícias. Assim, se a ameaça dessas armas é relativamente bem compreendida na atualidade, por que é tão difícil combatê-la? Bom, a maioria dos drones em uso hoje são menores que as aeronaves militares tradicionais, e requerem diferentes tipos de defesas aéreas. Eles voam mais devagar e também mais próximas do solo, e isso significa que muitos sistemas de defesa aérea não são otimizados para derrubá-los. Muitos países estão trabalhando para desenvolver medidas contra drones. A tendência é que com o tempo surjam sistemas de contra-drones mais eficazes. Um desafio, no entanto, será combater o ataque em massa, já que os drones de baixo custo podem ser construídos em grande número. No debate mais futurista, fala-se, por exemplo, nos chamados enxames de drones. Já vimos ataques de drones em massa, como o realizado em 2018 por rebeldes sírios contra uma base aérea da Rússia, que usava, então, 13 deles. Tá certo que este número não demonstra ser um verdadeiro enxame, mas já passa uma possibilidade futura do que poderá ser feito com esse tipo de equipamento. Um ataque em enxame não é tanto definido pelo número de drones em si, mas pela capacidade que eles têm de cooperação mútua sem qualquer envolvimento humano. Enxames de drones podem ser usados para ataques simultâneos e multidirecionais de maneiras que podem sobrecarregar as defesas humanas, com o tempo, isso poderia ter um efeito dramático na transformação do cenário da guerra. No cenário atual da guerra da Ucrânia, temos visto um uso maciço desses tipos de dispositivos, tanto pelo lado da Ucrânia, quanto pelo lado da Rússia. Se eles serão determinantes para este conflito ou para os conflitos do futuro, só o tempo dirá. E se você se interessou pelo tema do vídeo de hoje, fica aqui algumas das sugestões que inspiraram o nosso vídeo. Aqui na descrição deixamos um link para você. Fica aqui o nosso muito obrigado por sua audiência, em especial para os nossos apoiadores deste mês. Um grande abraço e até a próxima. Um grande abraço e até a próxima.